No vídeo de hoje eu vou reagir a animais tentando sobreviver a armadilhas, como trituradores automáticos, serras elétricas, espinhos gigantes e perfuradores. Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Seam Later. E hoje, neste react maneirão, os animais precisam passar por essa passarela praticamente impossível. No começo, um monte de Velociraptor te persegue, aí depois você precisa desviar de um super tiro de balista, depois dos perfuradores automáticos e é nesse último que você se lasca, porque mano, o tiro te joga no meio de tudo, cara. Ó, só os Velociraptors já vão acabando com a vida dos desafiantes, porque eles agarram no rabo e vai eliminando. Daí chega nesses perfuradores automáticos e o negócio fica louco. Ó, mano, eu quero ver quem conseguiu. Olha só, conseguiram, então não é um desafio impossível. Até agora, um dinossauro conseguiu. Beleza, ele podia dar uma rabada e jogar os Velociraptors para os espinhos, né cara? Tá, eles vão caindo, ó. Tá, desviou, levou uma flechada bem no meio da testa. Só que é aí que tá o problema, ó. Cara, nossa, ficou preso. Lascou. Ih, ele ficou preso mesmo, olha isso. Caraca, velho, ele ficou preso na grade. Escapou, agora é a hora. Nossa, foi de cara a besta. Ele é muito grande, mano. Nossa. E morreu. Agora o Carnatossauro, que não tem... Olha que bra... Olha o tamanzinho do braço dele, mano. Eu ia falar que ele não tinha braço, mas ele tem um braço inútil que não serve pra nada. Um negocinho assim. E aí, beleza, ele conseguiu desviar dos Velociraptors. E ficou preso. Nossa, se lascou. Vai conseguir. Conseguiu. Boa demais. Caraca. Então os grandões não conseguem. E o Spinosauro vai provar. Se o grandão consegue ou não consegue. Vamos ver. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra apoiar essa série maneirona de Reacts de Animal Revolt. Nas armadilhas mais impossíveis e maneironas de triturar, perfurar e esmagar de tudo, mano. E o Spinosauro, você tá aí pra provar que os gigantes também conseguem vencer, mano. Rapaz, você vai ganhando. Você foi burro. Aí você foi burro, mano. Fala, T-Rex. T-Rex, prova que você é melhor que o Spinosauro, cara. Prova que o Spinosauro tem cérebro de minhoca e chega no final e não consegue vencer. E você vai ter a capacidade de se abaixar e passar. Ih, mas foi de cara. Meteu o zoião no perfurador automático. Meteu o zoião no perfurador automático. Vai se lascar, né? Aí, foi de zoião de novo. E você é biça, rapaz. T-Rex, é a sua hora, rapaz. Abaixou. É isso aí, mano. Isso daí é inteligência. Agora, esse cabeçudo veloz aí, filho. Olha isso. Ele é muito rápido. Esse cara aqui vai vencer de boa. Às vezes, não. Eu falo que ele vence de boa. Que isso, mano. Ali eu nem tinha percebido que ali tinha uma balista. Ih, rapaz. Se lascou bonito, mano. Olha os bracinhos dele também. Mano, pra que serviu os bracinhos desse? Me diz. Mas eu acho que a vida dele é muito curta, mano. Ah, não sei se esse cara vencer e o Spinosauro não vencer. É besteira, né? Que isso, cara. Boa, cabeçudo. Boa, cabeçudo. Nossa. Derrubou todos os Velociraptors. Vamos ver se ele vai ter inteligência. Ele conseguiu desviar. Morreu. O cabrito, na verdade, não é um cabrito. É um búfalo asiático. Ele vai vencer porque ele é super veloz. O problema é que ele pode tropeçar. Olha lá. Igual um besta. Que isso, cara. Vai com calma. Ou morrer. Olha lá. Próximo desafio. Quem consegue pular o mais longe possível e escapar dos espinhos gigantes da morte. Primeiro desafiante. O Velociraptor. Olha isso, cara. Caraca, esse aqui é um dos desafios mais mortais que eu já vi nesse jogo. Ó, e você quase conseguiu escapar. Mano, quem para ali no meio não consegue sobreviver nunca, mano. Olha o Caratossauro. Olha os bracinhos. Caratossauro. Vai conseguir. Nossa, pegou. Uh, rapaz. Nossa. Mano, eu quero ver quem consegue sobreviver a esses espinhos gigantes girató... Ó. O Alossauro. Menino... Ah, você... Ah, não acredito. Você foi besta. Ai, que burro. Espinossauro. Meu dinossauro favorito, hein. Tô falando a primeira vez. Esse dinossauro aí, pra mim, é o mais massa de todos. Foi pro saco. Morreu. Ninguém sobrevive. T-Rex, meu segundo dinossauro favorito. Nossa. Foi pego em cheio pelos espinhos gigantes da morte, cara. Cara, esse vai vencer. Ele é muito rápido. Ele vai conseguir. Olha, olha só tudo ele, mano. Caraca, ele parece um ginásio olímpico. Ih, desmaiou. Não. Ele desmaia, mas volta e deu uma cabeçada no porco. E foi besta e caiu junto com o porco. Cara, eu jurava que esse não ia conseguir. Boa, moleque. E agora pra levantar? Agora é só dar uma... Nossa, jogou o porco pra longe. Jogou ele no espinho? Olha, cara. Ah, mas foi voltar e morrer. Ah, não acredito nisso, velho. Os caras não têm consciência mesmo. O cara voltou pra morrer. E você? Ó, esse lascou bonito, hein? Nossa. Ah, era esse que eu tava esperando. Pescoçudo. Vai levar em cheio, mano. Nossa, o pescoçudo levou em cheio. E no ceronte. Um dos meus animais preferidos também, hein? Nossa, cara. Ele tinha que ter esperado um pouquinho mais que ele ia conseguir pular certinho por cima. Girafona. A bela girafa. Para. Espera um pouquinho, não. Não dá, galera. Você tem que ser muito rápido. Nossa, foi pego pelo pescoço, cara. Nossa. Nossa, acabou com ela. Acabou bonito. Elefantão. Errou o time também. Levou. Na cabeça, velho. Ah, não, mano. Esse é louco. Olha a serra elétrica. Giratona. Nossa, escorpiões verdes. O primeiro que se lascou foi o gigante da colina, né? Se lascou bonito. Alossauro. Cara, que legal, mano. Essa serra. Olha, ele tá vivo. Pegou o porco. Se matou junto com o porco. Ó, esse tem o cabeção bem forte, mano. Esse. Nossa, mas é impossível escapar dessa serra elétrica. Nossa, jogou pra cima. Nossa, levou junto, mano. Cara, que massa essa serra, velho. Mano, essa é uma das mais massas que eu já vi também. Ó, ele não morre fácil desse dinossauro aqui, não, mano. Esse dino não morre fácil, não, mano. Olha isso. Caraca, velho. Que força, mano. Mata o porco. Você merece, mano. Se joga. Isso mesmo, cara. Se joga com o porco. Você não tem chance, né, cara? Ou tem? Ih, mas se o louva-a-deus vencer também, acabou a graça do jogo, né? Joga o louva-a-deus pra longe. Quem você pensa que é? O gorô pode vencer. O gorô é cabeçudo. Nossa, levou no pescoço. Nossa, foi direto do espinho, mano. Nossa. Que isso? Olha. Nossa, caiu junto com os escorpiões mais venenosos do mundo, né? Cara, eu quero ver algum animal bem rápido e baixinho, ó. Esse daí, ó. Esse aí, isso mesmo. Daí consegue chegar, mas você não pode cair, né, mano? Carnatossauro não vai, né? Carnatossauro se espetou tudo ali, mano. Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal pra apoiar essa série maneirona de Animal Revolt Battle Simulator onde eu faço os reacts dos desafios ou armadilhas mais massa desse jogo. Caraca, espinossauro. Que isso, velho? Ficou grudado nos espinhos, mano. Esse é... Nossa. Esse dino é o melhor, mano. Olha isso. Cara, ele podia quebrar tudo, né, cara? É o dino mais forte. No último react, eu vi que esse dino pescoçudo aqui é o mais forte de todos, mano. Mas mesmo assim, ele não conseguiu quebrar. Esse daí é o mais veloz, né? Esse daí ganha muito desafio por ser super veloz, cara. Ih, porcão besta. Que isso, porcão besta? Olha, briga de cabeça mesmo, hein? Olha só, velho, o LFT. Galera seguinte, ó. Esse cara aqui tem chance de vencer. Galera seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Super Serra. Super Serra é a nossa palavra secreta. Por quê? Mano, eu achei muito massa a Serra. Super Serra é a nossa palavra secreta. Últimos desafiantes. Mano, esses caras não vencem nunca, velho. Nunca mesmo. Bora pro próximo desafio. Apenas o mais rápido sobrevive. Primeiro desafiante, o Carnatossauro, que não é nada demais. Ele tem um super rabão. E quase que ele venceu, hein? Levou na cabeça no último giratório, mano. Esse cara aí é muito lerdo. Ele é muito lerdo e também levou no meio das costas e foi eliminado. Que isso, vai vencer? Ó, essa segunda parte é mais difícil que a primeira, mano. Quero ver quem vai vencer esse desafio. Herbívoro amigão. Olha, herbívoro amigão. Você foi sortudo, hein? Ah, não acredito que ele vai ganhar, mano. Cara, o herbívoro vai ganhar. Quem eu achei que nunca ia vencer, venceu. Tigre. Velocidade você tem. E agora? Sorte. Você teve sorte. Você tá tendo muita sorte, cara. Acelerou. E agora é só desviar. Agora é só desviar. Tigre sortudo. Mordeu na bunda do javali. E foi junto. Esse herbívoro aí que tem uma super unha. Levou, né? Não sobreviveu. Não esquece, galera. Deixa o like e se inscreve. Olha, tá vivo. E se inscreva no canal. Porque o nosso herbívoro com as unhas que não fez as unhas vai vencer. Esse desafio nem é tão difícil, cara. Os dinossauros estão sortudos. Rino, rino. Rinoceronte. Super veloz. Olha, cara. No último segundo. Ele quebrou. Achei que ele tinha quebrado a perna. Nossa. Que isso, cara? Ele travou com o chifre. Vai vencer. Esse é a melhor vitória de todas, mano. Esse cara foi o mais sortudo de todos. A briga com o javali. Mas você voltou para o espinho, mas venceu. Levou. Nossa. No último, mano. Ah, não. Vai conseguir. Não conseguiu, mano. Quase que ele escapou, hein? Velociraptor. Você tem chance. Você tem uma baita chance. Agora é só ir desviando. E morder a bunda do javali. Vai lá, amigão. Vai lá, amigão. Desviou. Acelera, acelera, acelera. Nossa. Levou bem no meio. Ficou preso. Nossa. Ficou preso, mano. Será que ele vai conseguir sobreviver? Nossa, o maitário não conseguiu. Espinossauro. Eu acho que você também não sobrevive. Levou, mano. O cara, e quando leva, não tem como sair, ó. Até as pernas dele estão saindo. Bora finalizar esse desafio com o Super Gorô. O Super Gorilão mais forte do mundo. Pelo jeito, ele não vai vencer. E terminamos com a nossa teoria. Olha só, cara. É o primeiro a escapar do espinho. Caralho, o maluco é brabo. Mas levou de novo. Levou no segundo. Que isso? Ele tá muito mito, mano. Será que você vai escapar do segundo, cara? Conseguiu escapar. Mas morreu no último. E morreu. Último desafio. Triturador, mano. Ah, que isso, velho. O dinossauro vai empurrar todo mundo? Então esse é um desafio de... Ninguém sobreviver, né, cara? Porque não tem como sobreviver a um triturador. E um triturador desse, quantos que tem? Tem uns 10 triturador aí, velho. Cara, se você for muito pequenininho... Olha, é engraçado que o pescoçudão cai junto, né? Nossa, e o pescoçudão travou o triturador, cara. De tão grande. Que legal, velho. Pô, mas o pescoçudão é besta. Ele pula toda vez junto? Não tem como também, né, meu amigão? Olha o pescoço dele, cara. Ih, rapaz. Ó, se for muito pequenininho e ficar ali, vence, ó. Mas ele vai tentar eliminar o pescoçudo. Olha! Olha só, cara. O cachorro infernal vai cair também. O problema é que o mais forte do jogo, o dinossauro, o animal mais forte desse jogo, é o pescoçudo. Eu acho que ele só perde pra Hidra e pro dragão, cara. Dragão gigantão lá. Ó. De medo, ele foi indo pra trás de medo e caiu no triturador. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Búfalo, africano. Passou por baixo. Olha isso. Passou por baixo, mano. Trolou demais o pescoçudo. Ih, mas vai morrer na queda e levou o pescoçudo junto. Ó, estrolou também. Os pequenininhos conseguem ir por baixo e morder. Cara, podemos ter uma vitória num desafio desse, cara. O bestão ficou dormindo e levou, né, cara? Caboclo, carato, sauro, mano. Alô, sauro? Levou também. Tá na seguinte. Se você gosta destes vídeos de desafio aqui do Animal Revolte Battle Simulator, bora bater a meta de 2 mil likes. Se bater 2 mil likes, eu continuo esses vídeos de reacts das armadilhas mais maneironas e mais mortais desse jogo. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!